Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não retrame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecada. Beis e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com o fêmeo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano. Quando tiver dinheiro. Quando o amor chegar. Quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso. Porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado.